Parabéns para uma passeada. Chegando aqui no PA, dentro da força, aí nós estamos trazendo uma atrapalhada. Já está tendo uma cavalgada aqui, uma atrapalhada. Olha os caras vindo, os cavalos. Tem a moto também. É não, moleque. Bora lá, bora ver mais cavalo. É longe para desgraça, mexinho. Ô, poeira, moleque. Parabéns, fazenda Jaqueline. Bora chegar lá, né? Tu é doido a poeira que fez lá. Vou passar pela câmera frontal aqui. Apoio. Tu é doido a caça. Apoio. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora deve ser para acolher agora. A gente chegou aqui no PA e tal. Agora é só descer lá. Para vir no motoshow agora. Sábado que vem. Dia 5 de maio. Aí nós já... Se Deus quiser nós vai aparecer aqui, né? Fazer aí sendo vinte e cinco parrado. Então bora lá, né galera? Chegada é cole. Quando chegar lá posta o vídeo. Aqui, né? A... Pecuária. Exposição agropecuária. Agora nós vamos descer para a cole. Vamos descer lá. É aquele treino que você não pode. E assim nós vamos de novo. Motoshow. Valeu. 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 É galera, bora agora sair de Pereira Afonso, atravessar aqui a ponte do Rio Tocantins, e corta o Rio Tocantins, né? Bora chegar naquela cole lá. A ponte do Rio Tocantins, né? Bora, bora, bora.